Bom pessoal, é isso aí, sentiram o golpe, sentiram o golpe, pegou no queixo, foi a lona, acho que vai dar ruim. Eles estão falando, não vai dar nada, gente, foi apenas a primeira de 6 GB, são 6 GB de informação, foi apenas a primeira. O que vem a mais por aí, se é o cara que pegou isso aí, ele selecionou ali, vou selecionar essa aqui de entrada, pegar uma boa de entrada e deixar a pior por último, que eu quero judiar do jeito que ele judiou das pessoas. Acho eu, é um pensamento meu, eu acho que seja nessa pegada aí, não estou afirmando nada, mas acredito que vai ser assim. Foi apenas a primeira, calma, tem muita água para passar por baixo da ponte, ninguém imaginou que o Barbudinho seria empichado, que a presidenta lá seria empichada e foi, que a base a jata aconteceria. É tudo assim, ninguém, ah não, sem chance, sem chance, de repente as coisas acontecem. Eu quero soltar um trecho da fala do senador Girão, pode ser, Alemão? Então vamos lá. Sem pedidos de impeachment, aqui na Casa Revisora da República. Mas durante esse período, nós acompanhamos e catalogamos uma série de abusos de vilipêndios à Constituição do Brasil. E, curiosamente, acredito até que pela oração de muitos brasileiros que estão se sentindo injustiçados, com medo de se posicionar, inclusive, nas redes sociais, nós tivemos um momento ontem de uma coincidência extrema. Me reuni pela manhã com os senadores e deputados para apresentar, apresentarmos juntos um pedido coletivo de impeachment, que transcende, quero deixar muito claro aqui, essa questão de ser de direita, de esquerda, contra governo e a favor do governo. É muito mais que isso esse momento que a gente está vivendo. Não é questão de ser de oposição, é questão de defender verdadeiramente a democracia do Brasil, de respeitar a lei do Brasil. Então, na conversa que nós tivemos ontem pela manhã, elencamos uma campanha nacional, a partir de deputados e senadores capitaneando, já que nós tivemos há dois anos atrás, em 2021, na verdade, um pedido de um jornalista, Caio Coppola, capitaneado por ele, que rendeu aí cerca de 5 milhões de apoiamentos de brasileiros no pedido do impeachment de Moraes. Esse pedido, eu e outros colegas senadores, entregamos pessoalmente aqui do lado, nas mãos do presidente Rodrigo Pacheco, tudo registrado. E, ontem, nós iniciamos, percebemos que era o momento de iniciar um novo pedido de impeachment, tendo em vista que até um brasileiro, e está a família dele aqui hoje, morreu sob a tutela do Estado a partir de um pedido de liberdade da PGR, o Cléliston Pereira da Cunha, que tinha comorbidades, pediu diversas vezes a sua defesa, e o ministro Alexandre de Moraes ignorou, e ele morreu sob a tutela do Estado na Papuda. Aqui eu vou rapidamente passar alguns pontos para vocês, porque não tínhamos ideia, não estava no radar de nenhum de nós, a matéria escandalosa da Folha de São Paulo, que foi liberada por volta das 18 horas de ontem. Eu subi à tribuna do Senado por volta de 14h30, relatando esse pedido de impeachment que a gente estava, com base nesses pontos, iniciando uma campanha nacional. Nós vamos manter o rito, combinado ontem pela manhã com os deputados e senadores, no aspecto de iniciar essa campanha hoje com os brasileiros. E no dia 7 de setembro, nós vamos recolher os apoiamentos de parlamentares, de juristas, de brasileiros em geral, população, e vamos fechar no dia 7 de setembro a coleta de assinaturas, o apoiamento dos brasileiros, para no dia 9 de setembro, se Deus quiser, nós apresentarmos aqui na presidência... É bastante importante, porque é como um projeto de lei que tem iniciativa popular, quanto maior o número, mais pressionado o legislativo fica. Então, eu fico muito contente de ver aí o senador Girão, e sempre ao lado dele, o senador Magno Malta, fazendo algo que realmente possa surtir efeito diante dessas notícias escabrosas. Tem muita coisa... Todo mundo aqui do programa está no mesmo grupo do programa que a gente. Eu estou desde ontem à tarde... Vocês não sabem o volume de coisa que eu li, que eu estudei, que eu fui atrás? E só para colocar aqui, o juiz auxiliar Ayrton Vieira, ele revela que o Alexandre de Moraes quer prender o Eduardo Bolsonaro. Tanto que o juiz Ayrton Vieira chama o Eduardo Bolsonaro de bandido. Então, ele já está prejulgado no gabinete do Alexandre. E, repito aqui, é a hipótese de impeachment um juiz julgar sabendo se suspeito. E ele já julgou, disse que é bandido. Como ele já julgou 1.345 brasileiros no caso do 8 de setembro. Para ele não é problema nenhum. A gente viu as manifestações de institucionalidade disso, do Prerro, Prerrogativas, do Cacai, desse professor, que lamento muito enganar a população com essa informação porca de que o artigo 41 da lei eleitoral fundamenta. E depois a gente viu esta cena lamentável no plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma cena que não deveria ocorrer, porque aquilo deveria acontecer para julgar o processo dos brasileiros. E não para defender o ministro contra os brasileiros. Exatamente. Exato. Aquilo é abuso de poder político. Não acusam. Bolsonaro usou das estruturas da república para fazer proselitismo de urnas. Eles usaram a estrutura do judiciário para fazer proselitismo de um ministro. E proselitismo... O que é pior. Com desinformação. Dizendo que o que foi revelado ontem pela Folha foi dentro do regimento, dentro da legalidade, quando não foi. Não foi. Ah, você diz com base no quê? Na lei. É só você acessar em casa. Digita os números da lei que eu coloquei para você e veja o que está escrito. Caso contrário, me mostra. Me mostrem. Afinal de contas, esta assessoria de combate à desinformação do TSE, ela tem como função levar informação à população. Então sejam honestos, pelo menos uma vez na vida. Tenham olianesa uma vez na vida. E façam aquilo. Compram o papel para o qual essa assessoria foi criada, que é informar o povo. Então me mostra onde está escrito a institucionalidade, porque institucionalidade requer algo escrito. E prévio. Me mostra a institucionalidade e aí eu peço perdão. Mas enquanto não me mostrarem, enquanto essa assessoria não fizer aquilo para o que ela foi criada, que é informar a população de que eu estou errado e não me perseguir, parece que existe uma ciranda, uma ditadura de ciranda entre o Poder Executivo, o Judiciário e o Ministério Público da União. E nós não sabemos o que vai acontecer por parte do Legislativo. Por favor, senhoras e senhores. Pabinato, diante de tantas ilegalidades, eu queria fazer um questionamento aqui. A Folha tomou cuidado de, ao publicar a reportagem, deixar bem claro de que os dados, as mensagens, foram adquiridos de forma legal. Ou seja, não foram interceptados ilegalmente, não foram hackeados, foram obtidos a partir de fontes que tiveram acesso legal a essas mensagens. Pergunto aqui, Pabinato, qual o risco, diante de tantas ilegalidades, de o ministro Alexandre de Moraes quebrar o sigilo da fonte que é garantido na Constituição? Pois é, a fonte, no caso, é o jornalista americano. Aí eu não sei. Mas ele deveria ter feito isso já. Ah, mas ele conseguiu com alguém, provavelmente, de dentro do círculo dourado. Mas ele não é obrigado a revelar, certo? Ele tem direito ao sigilo da fonte. E se o ministro quebrar essa regra, diante de tantas ilegalidades, ele obrigar? A questão é, para mim, eles estão com medo. Porque, vamos dizer aí que não foi nenhum porceto do que o Glenn tem. Então, a sorte dele é que, enfim, ele é americano, não é? O Glenn? Ele tem cidadania brasileira também. Tem cidadania, mas é americano. Ele não está no país, né? Ele está no país? O Glenn? Não, né? Não sei, não. A gente poderia acionar a Folha, São Paulo, entendeu? Aí, diante de tanta ilegalidade, tudo é possível. Sim, tudo é possível. Mas a Folha vai sofrer os efeitos de ter apoiado aqueles que... Folha, grande parte do teu jornalismo, durante muito tempo, eram trotskistas. Vocês sempre odiaram o Estado, porque o Estado representava o estalinismo. Por que vocês apoiaram que esse grupo que não gosta de vocês assumisse o poder? Agora, vocês vão sentir na pele os abusos deles contra vocês. Quem sabe vocês não vão para o México e o Stalin manda alguém pegar vocês lá no México, quando ele fez controle. Diferentemente do Stalin, que mandava matar, o Alexandre não manda prender. Só tem um detalhe, Pavinato. Eu não posso fazer nenhuma lucubração que me coloque na cadeia neste momento. Mas tem um detalhe. Mas tem um detalhe que é grave. Vamos pensar dentro de um círculo de indivíduos que estão pactuados para um determinado procedimento, porque eles acreditam no melhor do Brasil e, por isso, não querem aceitar ninguém de fora do círculo deles para resolver o problema do Brasil. Se é descoberto que isso não está de acordo com as regras republicanas no sentido de coisa pública, o primeiro passo é usar os instrumentos para se defender. Depois, os instrumentos do Estado para perseguir os opositores. Depois, usa os instrumentos do Estado para esvaziar os opositores. Depois, usa os instrumentos do Estado para eliminar os opositores. Se chegar a esse limite e eles continuarem sendo sobrecarregados, eles vão usar os próprios apoiadores da sociedade civil para calar os opositores. É o passo seguinte, quando você identifica e estuda a maneira como trabalham determinadas organizações nas sociedades. Sabe o que me irrita mais, por exemplo, o PT já disse, através do Paulo Teixeira, que é o ministro do MST, que isso é sensacionalismo e não corresponde à verdade. Mas quando era a favor do Lula, aí todo o crédito. É igual o Zé de Abreu, igual o Reinaldo Azevedo. Você não sabe o que acontece com essas pessoas. Que é a mesma coisa, só que pior. Porque nestas mensagens, o juiz auxiliar diz, o Alexandre sabe que ele está errado, ele sabe que ele está extrapolando, esta é a expressão que ele usa. Zé de Abreu em 2019, Glenn, esses ataques são a prova de que você está no caminho certo. Todo o meu respeito. Zé de Abreu em 2024, Nilo do lixão da mãe Lucinda. Ele diz, Glenn, não vale um peido de palhaço. Quem não vale um peido de palhaço é esse senhor insalubre do Zé de Abreu. Mas parece, depois dessa círita, isso eu fiquei muito surpreendido. Usar a estrutura do judiciário para fazer, para o exelitismo de uma fake news, em favor de um ministro, que está mais para Nicolás Maduro do que ministro. Do que não serve, não serve nem para ministro de cerimônia. Ministro da Eucaristia, então nem se fale, Jesus, está, passa longe. Você pôr a mão na Eucaristia, né? Ele está falando só da liberdade de expressão, disso e daquilo, tudo bem. Agora veja, Alexandre de Moraes, pela primeira vez, sem fazer um risinho maroto, sem fazer uma cara de deboche. Vamos ouvir o ei, o que ele está dizendo, alemão? A quem também tive a honra de atuar junto no Tribunal Superior Eleitoral, como vice-procurador-geral eleitoral. Cumprimento todos os colegas, ministra Carmen, ministro Fux, ministro Fachin, ministro Cássio, ministro André, ministro Zanin, ministro Flávio, também o ministro Dias Tófalo, que nos acompanha por videoconferência. Presidente, vossa excelência e o ministro Gilmar já colocaram de forma clara o que talvez, se houvesse uma consulta ao gabinete, teria ficado claro anteriormente a qualquer das matérias. Como vossa excelência disse, nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos, todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, aqui, principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também denominado pela mídia como... Como vocês perceberam aí também, essas são imagens ao vivo. Já existe um pacto, já existe um pacto entre os ministros, ou a maioria dos ministros do STF, e a Procuradoria-Geral da República, que é o único órgão, que é a chefia do Ministério Público da União, o único competente a requerer qualquer medida penal, criminal, quanto o ministro Alexandre de Moraes. Então já existe um pacto, ali, muito claramente, em que o decano já se manifestou, o Procurador-Geral da República já se manifestou, Alexandre de Moraes faz aí a sua pose de vítima, como nunca antes ele fez nesse tribunal, era sempre a pose de algoz, sempre com algum deboche, com algum sarcasmo, sempre com um sorriso maligno no rosto, agora ele ali na posição muito bem teatral, muito ensaiada de vítima, mas já há, dentro do judiciário, já existe um pacto para que ele não seja condenado. E eu disse que está na pauta do plenário virtual o julgamento do Clezão, e já está aí dada também a resposta, o que vai ser esse julgamento? Esse julgamento vai ser, o Alexandre de Moraes não precisa cumprir prazo razoável, ele não precisa cumprir a lei de abuso de autoridade, ele não precisa. É, pessoal, mais uma vez, né, não sabemos ainda, pode ser um blefe, obviamente, que vai se defender, nunca, nunca um bandido ou alguém que está sendo acusado de alguma coisa vai se declarar culpado, a pessoa vai recorrer em todas as instâncias, vai recorrer em tudo que ele puder pra tentar escapar da bagaceira, né? Ele vai tentar escapar, não quer dizer que já escapou. Ah, todo mundo aqui está convencido. Não, quem vai dizer o que vai acontecer ou não, não é que esses caras que se reuniram aí, não, não, é o povo, é o que o povo disser nas ruas, é o que vai acontecer, é o que a imprensa endossar, é o que a mídia começar a bater, 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 falar, falar, falar. É isso aí que vai acabar dizendo, ditando as regras, né? Como diz aquele ditado, a voz do povo não é a voz de Deus, obviamente, né? Podia usar uma outra coisa aí, mas o que vai mandar nessa situação é a voz do povo. O ditado diz, a voz do povo é a voz de Deus, porque o povo tem, quando clama, quando grita nas ruas, é um poder muito grande, né? É uma massa esmagadora, querendo que a justiça seja feita, querendo algo. Vamos ver, tem mais coisas a ser entregue, mas que dê uma baqueada em todo mundo, que é de direita, né? Deu. Se nada acontecer, como o Sebastião Coelho falou num vídeo hoje mais cedo, se nada acontecer após tudo isso aí, esquece, gente. Esquece, Brasil, que já era. Venezuela vai ficar no sapato, vai caber dentro do sapato juntamente com o pé 44 aí, do poderoso chefão, né? Então, se nada acontecer, já era, já era muita gente, muitos empresários, tem muito isso, né? Muitos empresários, muita gente vai entender o que está acontecendo no Brasil. Obviamente, para se dar uma de santinho, de vítima, de ai, tadinho, não sei o quê, eu só queria. Vai recuar novamente, vai parar, vai dar um tempinho. Que é igual quando o Ilan Mosk começou a falar. Ele sumiu, cara. Você não viu mais falar o nome do ministro. Os outros se começaram a agir no lugar dele. Ele desapareceu durante um mês ou mais, né? Um mês ou mais. Ele deu uma sumida, assim, geral. É óbvio que é isso que vai acontecer agora. É aquele, ah, deixa a água passar por baixo da ponte, para depois a gente resolver. Depois ele volta fazendo isso aí. Condenou a mulher a 17 anos de prisão, que pintou a estátua lá com batom, né? Então, imagina se tem alguma conversa sobre esse 8 do 1. Imagina se tem alguma conversa sobre insensões em radiologia. Nossa! Isso foi a ponta do Iceback. Isso foi só a ponta. Imagina se tem, não. Se são 6 gigas em conversa. 6 gigas em conversa dá muita coisa, hein? Se fosse em vídeo, até não daria muita coisa. Mas em conversa, em mensagem de texto e de áudio. Um áudiozinho aí de um minuto, ele vai dar alguns kbytes, né? Um, um videozinho dá uns 37, 60 kbytes. Um áudio. Você imagina 6 gigas. O medo que eu tenho agora é desses 6 gigas não chegarem à população. Por isso seria interessante já ter lançado aí uma boa parte, né? Não só um aperitivo. Porque pode ser que isso aí seja a mesma estratégia do bilionário lá. Eu não vou falar o nome dele agora. Que usou tudo isso aí pra, ó... Vendeu pra caramba a tal da Star, né? Vendeu demais. Ganhou uma grana ferrenha. Que é o que os bilionários costumam fazer, né? Por isso que eles ganham. Eles usam cenários políticos pra fazer o... Vai me rir aí em algumas ocasiões. Pode ser que esse jornalista tá querendo também. Pode ser. Pode ser que ele quer alguma coisa com essas informações aí. Não afirmando, mas pode ser, né? Por que que não soltou tudo? Por que que não despejou? Correndo risco de perder essas informações de alguma maneira. Correndo risco de, sei lá, ser ameaçado. Não sei. Por que não soltou tudo? Por que segurou? Será que tinha alguma intenção em segurar? Falou, ó... Tem uma coisa aqui... Vou soltar só um aperitivo. Preciso disso e disso e daquilo. Eu não tô afirmando nada, né? São só suposições. Vai que... Vai que essas 6 gigas não cheguem ao conhecimento da população. Mas se eu temo, isso daí também. Mas se chegar, se tiver tudo isso que eu falei aí, não vai ter escapatório. E aí E aí